Oi gente, tudo bom com vocês? Aparecendo aqui sem make, porque hoje tá um calor do inferno e eu não sou obrigada, não tô afim de me maquiar. Mas na verdade o vídeo de hoje, gente, é de looks. Eu tô indo agora em lojas de departamento pra ver o que ainda tem de opção pro carnaval. E a proposta do vídeo é o seguinte, gente. Eu vou ver o que ainda tem daqueles looks tipo body, com brilho, algum tipo de fantasia que vendem nesses tipos de lojas. Vou ver o que eu consigo arrumar pra vocês. E outras opções de looks assim mais comum, tipo shortinho, camiseta, pra quem não gosta muito de usar fantasias no carnaval, vamos dizer assim. E na segunda-feira, gente, no dia 17, a minha amiga Giovanna com dois Ns vai escolher outras opções também de look pra vocês. E aí, ó, já anota aí na agenda pra no dia 17 vocês irem lá conferir as opções de looks dela. Então não deixa de curtir esse vídeo que isso é super importante, ajuda pra caramba, amiga. E se você é novo, não deixa de se inscrever. Gente, vou começar mostrando os acessórios que eu encontrei aqui na CEA, porque eu fui na CEA e na Renner. E na Renner eu não vi tanto acessório quanto tem aqui na CEA. Música Música Legenda Adriana Zanotto O primeiro look eu peguei aí esse body de Mulher Maravilha e coloquei um short no mesmo tom de vermelho, o que eu achei bacana desse body, que ele vem com esse tecido atrás, que me remete assim uma capa, uma coisa de super heroína, pra poder voar aí no carnaval, né gente? Mas um look super confortável e fresquinho. A segunda opção é mais a minha cara, eu adoro esses tipos de look. Esse short de tecido é um tecido super leve, bem fresquinho, ele vem com uma amarração ali na cintura, e coloquei com esse cropped amarelo, que combina um pouco ali com a estampa do short. É um look super básico, super fresquinho, que dá pra usar depois e aproveitar. Mais uma opção foi esse body amarelo aí, ele é bem brilhoso, bem a cara do carnaval, e eu escolhi usar com esse shortinho verde menta, eu amei esses dois tons juntos, só cuidado que ele é um body bem transparente. E a última opção de look da C&A foi esse daí, acho que mais a minha cara, gente, impossível. Já posso dizer que foi o meu favorito da C&A, eu amo esses tipos de camiseta assim. Daí eu dei um nozinho na frente pra dar um charme, coloquei com esse short jeans, que eu achei lindo, ele veste super bem, é muito confortável. Então é um look que dá pra você usar aí de tênis, de rasteirinha, que ele fica super estiloso, confortável e também fresquinho. Porque, né, frescura, gente, isso no verão é tudo. Partindo agora pra Renner, gente, que não tinham looks carnavalescos, então eu acabei pegando opções aí de shortinhos e camisetas looks frescos, coloridos, com estampas assim, que sejam bem alegres, que dê pra usar aí no nosso verão, no carnaval. E aí pra começar, eu peguei este shortinho estampado, que eu achei lindo, essas estampas de flores, com essa regata canelada nesse tom de menta, que sério, gente, tô apaixonada por esse tom de verde menta. Mais uma opção foi esse conjunto aí, ó, rosê, com essas bolinhas em tom de mostarda. Gente, esse look, eu confesso que eu achei, assim, bem a cara do carnaval, bem divertido. E aí é um cropped com um shortinho, ele tem dois bolsinhos, a cintura dele tem elástico, então fica super confortável. Na parte de trás do cropped também tem um elástico, então ele se ajusta bem ali no corpo, não fica aquela coisa apertada. Não é um tecido pesado, também é um tecido mais leve. Não vai incomodar e não vai gerar aquele calor insuportável. Último look, gente, eu não pude evitar pegar essa camisa, que sério, eu adorei a estampa dela. Eu achei ela super divertida. Ela é um tom de amarelo bem vivo, é que aí na câmera não dá pra ver muito bem. Mas é super vivo e tem essas tags aí em rosa espalhados na camisa. Gente, eu achei ela linda. Achei ela super fresquinha também, porque ela fica bem larguinha. E coloquei esse shortinho preto aí pra não ficar muita informação, mas eu adorei. Adoro esse tipo de look também. E o vídeo foi esse, gente. Quero muito saber qual desses looks vocês usariam e qual deles vocês não usariam em hipótese alguma. Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber qual o gosto de vocês, tá? Não deixem de me seguir também lá pelo Instagram, que tá cheio de dica pra vocês também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!